Pois é, e um show à parte da torcida do Cruzeiro Uma classificação muito importante Era preciso classificar Eu não esperava que fosse ser dessa forma como foi Mas aí é pela circunstância do jogo Pela expulsão do Lucas Romero Que estava fazendo um bom jogo Teve uma jogada do Romero no primeiro tempo Que foi coisa linda Mas é uma expulsão que ele, Romero, não pode cometer Isso aí é fato Ah, foi empurrado Espera o juiz dar a falta Ah, não deu a falta? Deixa o jogo seguir Amarelado, logo no início Ah, esqueceu Não interessa Uma expulsão dessa Ô Valô, se o Cássio não faz aquela defesa no chute do Héctor Vidalba O Cruzeiro ia sofrer e ficar em apuros aqui no Mineirão Porque eles iam vir com tudo pra fazer o terceiro E aí se toma o terceiro, meu amigo Sei lá o que que ia acontecer Então, um lance Você pode colocar por água abaixo Um jogo totalmente controlado No segundo tempo Era pra gente esperar o Cruzeiro ampliar E tornar a classificação ainda mais tranquila Porque já tinha voltado de Assunção Com um grande resultado E com uma vantagem muito positiva Mas eu quero destacar aqui algumas coisas Alguns jogadores que eu não vou citar Às vezes não fez uma partida ruim Mas é que esses aqui Eu acho que se destacaram muito O Romero eu falei que vinha bem Mas aí a expulsão apaga, né? Porque ficou muito difícil o jogo realmente Cássio Zé Ivaldo Vidalba Marlon Caio Jorge Esse 5 Eu gostei muito do que eu vi O Caio Jorge, ele tá contribuindo demais o jogo dele E claro, né? A principal missão é fazer gol E fez um gol de centroavante Uma testada maravilhosa E ele participa muito Briga o tempo inteiro Saiu muito cansado Um ponto positivo Aí já falando sobre Começo de Fernando Diniz O Matheus Pereira realmente vai crescer muito com o Fernando Diniz Ó, o que o Pereira correu hoje aqui Vou pegar os últimos jogos aí Já não deu essa A métrica Zé Ivaldo O Pereira nesse jogo Dando carrinho e tudo E ainda pendurado E uma outra coisa Que é a bola parada Os escanteios do Cruzeiro O Vidalba quase fez um gol O Caio Jorge quase fez um gol O Matheus Pereira cobrando falta Então Isso aí É o técnico, né? A gente falava Poxa, essa bola parada do Cruzeiro Não sai nada Não sai nada Aí o Matheus Pereira vinha cobrar um escanteio E a bola flutuava E não arrumava nada E hoje aqui O Cruzeiro já levou perigo Em vários lances de bola parada E Teve mais conversa do que treino, né? E a intensidade inicial Quem viu o Cruzeiro Jogando ali até uns 20, 25 minutos Já viu que Se bem trabalhado mesmo O que o Fernando Diniz pretende fazer Dá pra fazer uma transformação Claro Só dois treinamentos Muito vídeo O Cruzeiro já entrou praticamente classificado Tinha que fazer um esforço muito grande Pra ser eliminado Quase fez Pra complicar o jogo Mas Graças a Deus Deu tudo certo Então É um começo que eu gosto Mas é um começo, né? Isso tem que Que virar muita coisa ainda Mas Só de ver Que o torcedor hoje Que teve um papel fundamental Ele não parou Um minuto E isso se deve Ao que ele vê em campo Então É um Diniz à beira do campo Com energia total Todo mundo acompanhou E quase não teve coletiva, né? Sem voz Que é um técnico Cobrando o tempo inteiro E ele fica Ele joga o jogo junto O William falou isso E é a verdade Às vezes eu ficava observando aqui Mandando o time sair lá de trás Então Isso passa energia pra todo mundo E aí você vê os jogadores vibrando A cada bola que consegue tirar Todo mundo Se doando Do jeito que o Fernando Diniz falou Que tem que ser Um time com fome de vencer Um time solidário Todo mundo jogando por todo mundo E um time corajoso Essa coragem a gente vai ver Mais pra frente Mas teve coragem E quase deu errado Matheus Henrique tentou sair jogando Dentro da área Então Isso aí vai acontecer Mas É Um processo que o torcedor Se tudo der certo Como a gente imagina O torcedor vai Ter muito mais motivo pra sorrir Do que pra chorar Então Eu saio daqui do Mineirão Primeiro feliz com o fato de estar Entre os quatro semifinalistas Da Copa Sul-Americana Não é uma competição Fácil E tá ficando cada vez mais difícil O Atlético Paranaense Tá aí pra provar Ganhou em casa Foi lá pra Argentina Tomou uma sapecada O Fortaleza tá aí pra provar Tava passeando no Brasileiro Jogo bom Em cima de jogo bom Pegou o Corinthians Com o time reserva Agora que tá reforçado Ficou pelo caminho também Então Jogo do Lanús Os jogos Torcedor vai precisar estar Nesta mesma sintonia Pra fazer com que o Cruzeiro Quem sabe né Chegando a final aí É jogo único Meu amigo Vamos ver O que acontece lá em Assunção Mas Se o Libertar Impôs dificuldade O Boca Principalmente né Que é tradicionalíssimo O Lanús Não vai vender De forma Barata Uma classificação Pra finalíssima Da Copa Sul-Americana Então Serve de aprendizado Esse time aí Ele tá Vivenciando essas coisas Pela primeira vez Muitos Alguns já tem Uma rodagem Então O que aconteceu aqui hoje Tem que servir também De aprendizado De casca Pro Cruzeiro Seguir firme aí Rumo A esse grande sonho Que seria pra coroar Uma temporada Um título Da Copa Sul-Americana Vamos Acompanhar Domingo Esse torcedor Precisa estar aqui de novo Porque o time Correu demais hoje E o Vasco Tá passando a semana aí Só assistindo Vai ter jogo de Copa do Brasil Mas aí vamos ver O que que eles vão fazer Acho que vai entrar Com o que tem de melhor Porque senão é muito tempo Até o duelo Da Copa do Brasil Mas se vier reserva Também É a atenção Total que o Cruzeiro Precisa ter Pra Voltar a vencer Na Série A Do Campeonato Brasileiro Então Que essa expectativa Se confirme Daqui pra frente E que O Fernando Diniz Possa aí ser Muito feliz Nessa caminhada Aqui no Cruzeiro Valô